E quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho, que a semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva E quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho, que a semana não passava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva